Música Salve os estudantes, esta classe farolim Salve os estudantes, o futuro do Brasil Um amor a caminho da escola, carregando o livro na mão Para ter um futuro gigante, nessa imensa e querida nação Salve os estudantes, esta classe farolim Salve os estudantes, o futuro do Brasil Desfilando nas grandes paradas, carregando a nossa bandeira Para ter um diploma em destaque, nessa terra querida em Altaneira Salve os estudantes, esta classe farolim Salve os estudantes, o futuro do Brasil Professores, vai nossa homenagem Grandes mestres que ensinam na vida Promotando a nossa nação, esta terra gloriosa e querida Salve os estudantes, esta classe farolim Salve os estudantes, o futuro do Brasil Salve os estudantes, o futuro do Brasil